Olá, eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da Família Raimann. E este é o quadro Os Santos da Semana. E essa semana nós vamos falar sobre os santos que vão do dia 5 de setembro até o dia 11 de setembro. E hoje, dia 5 de setembro, comemoramos São Lourenço Justiniani. Ele que nasceu em Veneza no dia 1º de julho de 1380. Desde cedo já manifestava o seu repúdio ao orgulho, à ganância e à corrupção que havia em sua terra natal. Na adolescência decidiu se dedicar à vida religiosa. Em 1433, foi consagrado bispo de Castelo e depois se tornou o primeiro patriarca de Veneza. Nestas administrações, deixou sua marca singular, impressa com suas virtudes. Sendo considerado um homem sábio, piedoso e caridoso, principalmente com os mais pecadores. Tornou-se um exemplo de pastor, amado por todos os fiéis que obedeciam a sua pregação e exemplo no seguimento de Cristo. Faleceu em janeiro de 1456. E amanhã, dia 6 de setembro, comemoraremos o meu aniversário. Ah, e além disso também, São Liberato de Loro. Liberato nasceu na pequena Loro Piceno, província de Macerata, na Itália. Pertencia à nobre família Brunforte. Senhores de muitas terras e muito poder. Mas o jovem Liberato, ouvindo o chamado de Deus e por sua grande devoção à Santíssima Virgem Maria, abandonou toda a riqueza e conforto para seguir a vida religiosa. Renunciou às terras e o título de senhor de Loro Piceno, que havia herdado de seu tio em favor de seu irmão Gualtério, e foi viver no convento de Rocabruna, em Urbino. E na terça-feira, dia 7 de setembro, vamos comemorar Santa Regina. Ela que viveu no século terceiro. Era filha de uma mulher chamada Clemente Alize. Seu pai era um pagão da região de Burgundy, na França. A situação financeira de sua família era boa. Tinham muitos bens. Sua mãe simpatizava com os cristãos, mas não praticava a religião. E por causa da beleza de Santa Regina, o prefeito da cidade, que se chamava Olíbrios, apaixonou-se por ela e pediu sua mão em casamento. O prefeito, porém, era pagão e assumidamente anticristão. E Regina, já consolidada na fé cristã, recusou o pedido. E no dia 8 de setembro, é o dia da Natividade de Nossa Senhora. O dia em que Deus começa a pôr em prática o seu plano eterno, pois era necessário que se construísse a casa, antes que o rei descesse para habitá-la. Essa casa, que é a Virgem Maria, foi construída com sete colunas, que são os dons do Espírito Santo. E no dia 9 de setembro, será o dia de São Gorgônio. Ele foi um mártir que morreu no ano 304, em Nicomédia, durante a perseguição de Diocleciano. Gorgônio ocupava uma posição alta na casa do imperador, e muitas vezes era encarregado de assuntos da maior importância. Quando a perseguição começou, ele foi um dos primeiros a ser perseguido, e por permanecer na profissão constante da fé, foi submetido, junto com seus companheiros Doroteu e Pedro, entre outros, aos tormentos mais cruéis, no final dos quais foi estrangulado. E no dia 10 de setembro, comemoraremos São Nicolau de Tolentino. Nicolau nasceu na Itália em 1245, dentro de uma família muito religiosa. Seus pais, não podendo ter filhos, e para conseguir do céu a graça de que lhes chegasse algum herdeiro, fizeram uma peregrinação ao santuário de São Nicolau de Mira, na cidade de Bari. No ano seguinte, nasceu este menino. Em agradecimento ao santo que lhes tinha conseguido o presente do céu, puseram no filho o nome Nicolau. Nicolau morreu em 10 de setembro de 1305, e 40 anos depois de sua morte, foi encontrado seu corpo incorrupto. No dia 11 de setembro, para encerrar essa semana, vamos comemorar Santos, Proto e Jacinto. Em Roma, na antiga via Salária, no cemitério de Basila, deu-se o natalício dos irmãos mártires, Proto e Jacinto, eunucos da bem-aventurada Eugênia. Descobertos como cristãos, sob o imperador Galieno, receberam ordem de sacrificar. Como recusassem a fazê-lo, foram duramente açoitados e, logo em seguida, degolados. Carol, qual foi o santo ou a santa que nós escolhemos para falar um pouquinho mais para os nossos amigos essa semana? Foi a grande Santa Regina. Santa Regina nasceu na França e viveu no terceiro século. Sua mãe faleceu quando Regina era ainda muito nova. Antes de morrer, porém, sua mãe a confiou aos cuidados da empregada que já cuidava dela. Era uma mulher da confiança de sua mãe. Essa mulher era cristã. Santa Regina continuou morando em sua casa e sendo cuidada pela mulher cristã. Quando o pai de Regina ficou sabendo que a empregada que cuidava de sua filha era cristã, demitiu a empregada e simplesmente expulsou a filha de casa. Sem ter para onde ir, Santa Regina encontrou abrigo na casa da mulher que a tinha criado. Esta casa ficava no bairro pobre da cidade. Lá, ela foi acolhida como membro da família e continuou recebendo a formação cristã, que a empregada já vinha lhe dando. Para ajudar, ela assumiu um trabalho pouco nobre naquela época. Ela foi pastorear ovelhas. A história de Santa Regina diz que ela era uma jovem portadora de grande beleza. E por causa de sua beleza, o prefeito da cidade, que se chamava Olíbrios, apaixonou-se por ela e pediu sua mão em casamento. O prefeito, porém, era pagão e assumidamente anticristão. E Regina, consolidada na fé cristã, recusou o pedido. Furioso, o prefeito ordenou que Regina fosse presa, acusando-a de desacato à autoridade e bruxaria. Em seguida, ordenou que Regina fosse torturada até o momento em que ela renegasse a fé cristã e oferecesse sacrifícios aos ídolos pagãos que o prefeito cultuava. Santa Regina resistiu às torturas em nome de sua fé e não renegou Jesus Cristo. Eu não queria interromper o seu vídeo, mas o assunto é verdadeiramente muito importante. Nós estendemos nossas mãos para lhe pedir ajuda. Nossa família evangeliza através das redes sociais e temos vídeos diários no YouTube. O nosso apostolado tem transformado muitas vidas e contamos com a sua generosidade. Mande um pix pra nós, de qualquer valor, por mais insignificante que possa parecer, pois o pouco com Deus é muito. Seja um sócio evangelizador. A chave pix está aparecendo aqui na tela. Deus te abençoe e recompense. Salve Maria! O prefeito não pôde prosseguir com as torturas por causa de uma viagem que tinha que fazer. Assim, mandou que ela continuasse presa, acorrentada com ferros em sua cintura e amarrada às paredes de sua cela. Quando o prefeito voltou da viagem, ainda insistiu no seu pedido de casamento, mas Regina recusou novamente. Não se conformando com a rejeição de Santa Regina, o prefeito passou a concentrar todas as suas forças no intuito de fazer Regina renegar Jesus Cristo. Por isso, submeteu-a às maiores torturas. Começou com açoites que fizeram sangrar todo o seu corpo. Em seguida, deitou-a em cima de um cavalo feito de madeira que machucava sua coluna e esfolava sua pele. Depois, suas unhas foram arrancadas e sua pele foi dilacerada por ganchos enferrujados. Santa Regina, porém, não renegou sua fé e continuou firme. Sua família adotiva sofria, chorava e rezava ao saberem de todas as torturas que Regina sofria. Ao ver que ela ainda estava viva, o prefeito mandou que a levassem novamente à sua cela. Lá, milagrosamente, ela ficou curada. Ao saberem deste fato, muitos do povo se converteram a Jesus Cristo. Sem saber o que fazer, o prefeito deixou-a alguns dias na prisão, sem comida e sem água. Numa das noites na prisão, Regina teve uma maravilhosa visão da cruz de Jesus Cristo. Nesse momento, uma voz lhe falou que, muito em breve, ela seria libertada. Santa Regina sentiu uma grande consolação em seu coração. No dia seguinte, o prefeito, vendo que Santa Regina estava curada, começou a torturá-la de novo. Dessa vez, porém, com mais fúria ainda. Ele mandou que ela fosse queimada com tochas nas laterais de seu corpo. Depois mandou que ela fosse crucificada. Ainda uma última vez, ele quis que Santa Regina renegasse a fé, mas ela não cedeu. Então, ele mandou que ela fosse decapitada. Muitas pessoas testemunharam a força e a fé de Santa Regina durante o martírio. E muitas se converteram ao presenciarem o seu testemunho de fé. E Deus, que ama e defende os seus santos, também quis dar um sinal em favor de Santa Regina diante de todos. De fato, antes de Santa Regina ser decapitada, uma pomba totalmente branca pousou sobre sua cabeça. O carrasco fazia a pomba sair dali, mas a ave, símbolo da paz, voltava à cabeça de Santa Regina. O povo pediu que o prefeito reconsiderasse, mas este não cedeu. E então, finalmente, o carrasco decapitou Santa Regina e ela foi libertada para a felicidade eterna, como lhe tinha sido prometido na visão do dia anterior. Na arte cristã, Santa Regina é representada de várias maneiras, fazendo referência ao seu martírio. Primeiro, como uma jovem presa à cruz e tochas acesas sendo queimadas aos seus lados. Outra representação é uma jovem com uma pomba branca sobre sua cabeça. Ela também é representada como uma jovem na prisão, uma pomba sobre a cabeça e uma cruz cheia de brilho. Por fim, ela é representada tendo um cordeiro junto de si ou sendo açoitada com ferros. E também é muito comum vermos as suas imagens com a palma do martírio. Santa Regina até hoje é bastante venerada na região de Alton, na França, e também na região sul da Alemanha. A sua festa litúrgica acontece no dia 7 de setembro. Oremos. Senhor, que hoje nos alegrais com a festa anual de Santa Regina, concedem-nos a ajuda dos seus méritos, vós que nos iluminastes com o exemplo da sua fortaleza. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Regina, rogai por nós. Ah, e amanhã é segunda-feira, dia de vlog, aqui no canal, ao meio-dia. Não perca. Música Música Legenda Adriana Zanotto